É isso aí pessoal, estamos de volta aqui diretamente da rua Felipe Cardoso, aqui no nosso estúdio móvel, montado aqui na rua, para trazer para vocês com exclusividade para o mundo inteiro, o desfile cívico e militar de Santa Cruz. Preparando aí para fazer seu desfile, o Colégio SOMEC. A TV Local transmitindo para o planeta Terra inteiro, através do www.tvlocal.com.br, o desfile cívico e militar de Santa Cruz. Esse desfile cívico desse ano tem o oferecimento de algumas empresas, vamos lá Silvio. É o oferecimento do restaurante Estilo, que fica no Felipe Cardoso, craque da Brasa, também fica no Felipe Cardoso, Ponte Céu, Bazar, e fica em cima da estação de Santa Cruz, CJ Laticínios, em dois endereços, na rua Dom Pedro I e na rua Dom João VI. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. No detalhe aí para você então, o desfile cívico do Colégio Somec em Santa Cruz. A trajetória do Colégio Somec é vitoriosa, contada e vivenciada por seus diretores e funcionários. Aqui começa uma verdadeira história de dedicação e vitórias de uma escola que já nasceu vencedora em suas ideias e ideias na área educacional da Zona Oeste. É a certidão do nascimento do Somec. Em 23 de abril de 1970, o Colégio Castro e Silva nasceu no bairro Augusto Vasconcelos e transferiu-se para Campo Grande em 1980, na rua do mesmo nome, número 446. Após alguns anos de dedicação no campo educacional, naquela região inaugura uma filial em Cosmos e no ano de 1985. O objetivo é elevar cultura e oportunidade àquela comunidade e é claro, em poucos anos o sucesso também bate a porta. Mas o sacerdócio na educação continua e não podemos dizer a luta continua, mas a vontade de continuar levando a educação séria e prazerosa continua correndo nas veias do Colégio Somec. Essa é a transmissão, Alex, é um oferecimento do Bar Estação 24 Horas. Lembrando, Alex, daqui a pouquinho vamos almoçar também, né? Vamos dar uma passadinha lá no Restaurante Estilo, que hoje, domingo, prato feito a R$ 6,00 lá no Restaurante Estilo, que fica na rua Felipe Cardoso, número 2652, com direção da Aritane Genusa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se aproximando aqui do Estúdio Móvel da TV Local, a banda do Colégio Somec. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. No ano de 2000, mais precisamente no dia 18 de dezembro de 1999, conquistamos por merecimento e relevantes serviços prestados ao nosso corpo decente, a nova unidade Santa Cruz. O Colégio Santa Cruz Somec, situado na Avenida João XXIII, número 411, iniciou sua história nesta comunidade em 2000, data em que tornamos posse do prédio por nós adquirido, da escola Alberto Santos Dumont, fundada em 1969, que durante 31 anos prestou serviços a essa comunidade, sob a direção dos seus diretores na parte financeira, o senhor amado Benedito Ramalho, e na parte pedagógica, a sua esposa, a incansável educadora Eneida Mancabira Ramalho. A unidade Santa Cruz tem como diretores Lisandro Silva de Castro e Suzana Cristina Souza Couto de Castro. Tem como filosofia ver o aluno como ser livre, participativo e agente de sua própria transformação, consciente e crítico, buscando a coerência entre o que se pretende ensinar e o que se faz na escola. Essas aí são as alunas do Colégio Somec, dando tchau para a TV local, todas felizes ali, participando do desfile cívico e militar. Muita gente veio ao centro Santa Cruz hoje para assistir o desfile, que está realmente maravilhoso, o dia está muito bonito, a chuva deu uma trégua para a gente e a gente está conseguindo fazer essa transmissão exclusiva para você aí. Tchauzinho aí para a TV local, fazendo careta, aproveitando para ser criança. Desfile cívico e militar de Santa Cruz só é possível porque existem alguns patrocinadores aqui apoiando a gente. Ô Luiz, fala sobre os nossos patrocinadores aí, dá o seu endereço, telefone, fala tudo sobre esses caras. Tudo dia, tudo dia, então vamos lá, Crack da Brasa, Crack da Brasa que fica situado na rua Felipe Cardoso, 2.505, próximo ao prédio Amarelo, com aquela promoção de frango, leva um refrigerante grátis, hoje funcionando todos os dias, de 11 às 16 horas, restaurante estilo, e hoje está com a promoção de prato feito a R$ 6,00, que fica na rua Felipe Cardoso, número 2.652, com a direção de Aritana e Genusa. Par, estação 24 horas com vocês, com aquela cerveja gelada, aquele precinho que cabe no seu bolso, oferecimento também do Ponte Céu Bazar, que fica em cima da estação de Santa Cruz, com sete celulares e Nextel e venda. E o mês de aniversário do CJ Laticínios, descartáveis, em dois endereços, na rua Dom Pedro I, atrás do Presumínio, na rua Dom João VI, no centro de Santa Cruz, Alex. É, é isso aí, prestigie essas empresas, porque elas são responsáveis por essa transmissão, elas patrocinaram a TV local, podendo trazer para você aí, nosso assinante, um desfile cívico e militar de Santa Cruz. Vamos agora aproveitar aqui, fazer uma paradinha para os nossos comerciais, e a gente volta já já, com mais desfile cívico de Santa Cruz para você. Não sai daí, hein?